Eu não vou perder pra você! Eu sou a número 1, ouviu bem? E aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um vídeo Dragon Ball Super SH Figuarts Bandai aqui no canal. Hoje eu vou falar da Kefla, que é a fusão entre a Kale e a Caulifla em Dragon Ball Super lá no Torneio do Poder. Pra quem assistiu Dragon Ball Super até o fim, vai saber quem é ela. Eu sei que eu tô explicando isso porque tem gente que não assistiu Dragon Ball Super e tá aqui assistindo o review. Quem que é essas caixas de banana verde aí mano? Que então é a Kefla, tá? É a fusão muito forte por sinal entre a Caulifla e a Kale. Olha, ela é uma peça bem polêmica, né? Foi muito polêmica quando foi apresentado o protótipo. Depois que ela saiu, o pessoal continuou reclamando de alguns pontos e eu vou verificar isso agora aqui com vocês nesse review. Vai ser bem completinho, ninguém vai ter dúvida depois desse review, tá? Ó, a caixa é um pouquinho maior do que as caixas comuns, né? Ela é mais larga aqui um pouco. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, comparando com a caixa do Goku Super Saiyan 4. Ela tem a mesma altura, só que a profundidade é maior na Kefla, tá? Ó, tá vendo só? Ela ocupa um pouco mais de espaço aí nos armários alheios, o que eu detesto, mas enfim, né? Ó, tem algumas poses, o que é bem legal. Essa pose pra deixar no expositor fica show, hein? Deixar ela voando assim, pulando, soltando os golpes dela. Esse efeito e essa cena no Dragon Ball Super foi sensacional, né? Que é onde o Goku vem com o Instinto Superior incompleto e solta um Kamehameha a queimar roupa na cara dela. Cara, é fantástico. Então, que bom que vem esses efeitos aqui, parecem uns pirulitos, sabe? Tá ligado? Bom, vamos abrir, vamos deslacrar a Kefla. Olha lá, já era. Essa aqui eu peguei lá no AliExpress, tá galera? Vou deixar o link já adiantado aí embaixo, pra quem se perguntar. Peguei lá no AliExpress e eu vou deixar o mesmo vendedor que eu peguei, eu vou deixar o link aí. É pra não ter erro. Vamos lá, caixa verde, né? Afinal de contas, a Kale tem o Super Saiyajin descontrolado do Broly. Então, fica nesse tom verde aqui o Super Saiyajin da Kefla, que eu achei bem legal. Bom, são dois blisters. O blister de baixo tem os efeitos, vamos tirar aqui pra gente ver. Pronto, tá aqui. Os pirulitos coloridos que ficam girando. Cara, essa cena é demais, né? Essa cena, ela tá lá na força máxima dela pra tentar derrotar o Goku. E erra, coitada. E aí ela vai sair fora do torneio. Então, os efeitos ficaram muito bons. Curti essa distorção vermelha dentro dele. Ele é translúcido, dá pra ver a minha mão através dele. Nada pra reclamar do efeitos. Já vem com duas mãozinhas ali dentro. Fixadas, né? No efeitos. Não dá pra você tirar. O que é ótimo. É a mão direto no efeitos. Bom, e o blister principal tem o restante. Vamos abrir. Nossa, eu faço isso. Deixa eu ver se tem cheirinho de Kefla. Nossa, isso é forte, cara. Hey, beleza. Ó, ela tem mais um efeitos. Tá? Que é essa bolinha laranja. Que eu não vou usar nem pra fotos aqui, eu acho, cara. Mas eu não preciso de uma bolinha dessa aqui. Bom, quanto às mãozinhas, né? Ela já tem duas ali, que eu vou considerar. Duas dentro do efeitos. Então, dois, quatro, seis, oito, dez, onze mãos pra Kefla no total. Considerando as duas com efeitos. Mãozinhas aí de punho fechado, janela. Mãozinhas... Mãozinhas únicas, na verdade, né? Essas mãozinhas não foram reaproveitadas de ninguém. Então, mais uma vez, a Bandai tendo que trabalhar sem dar Ctrl-C, Ctrl-V nas paradas. Olha, é bem completinha, né? Ela vem com o braço cruzado. Se você quiser deixar ela de bracinho cruzado. Eu vou testar daqui a pouco esses braços pra ver como é que ficam nela. Mas que bom que vem. Efeitos braço cruzado. Três carinhas, tá? Então, você tem uma carinha com o dente cerrado de raiva. Você tem uma dela gritando de raiva. Essa é ideal pra usar os efeitos de pirulito lá. E essa é de confiança, né? Sorrisinho de confiança. Afinal de contas, ela conseguiu se transformar em Super Saiyajin. Super Saiyajin 2 fazia fusão. E a fusão se transformar em Super Saiyajin. Tudo dentro do torneio ali, rapidão. Então, assim, muita gente reclamou disso a respeito dessa transição de transformações da Caulifla, da Kale e da Kefla. Só num período curto de tempo, né? Então, enfim. Vamos tirar ela daqui. E uma das coisas que o pessoal reclamou muito, eu já vou falando de tirar ela daqui, é o lance de não ter uma Red Sculpt base. Tá? Porque a Kefla, quando elas fazem a fusão, ela aparece como base. Ela não aparece Super Saiyajin de cara. Então, merecia um rostinho neutro com uma Red de cabelo preto. Que é como ela aparece, né? Faltou isso. Faltou muito. Isso era muito importante nessa peça aqui. Mas vamos lá. Vamos tirar ela daqui. Vamos tirar o plástico da barriguinha dela aqui. Barriguinhas saradas. Ó. Essa aqui. Tá no shape, hein? Ó. Rapaz, assim, num geral, ela é muito bonita. Ela é bem construída. Ela é firme. Você sente que ela é firme. Não é uma peça... É... 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 É menino, hein? Olha. Eita. Ó. Só que ela é bem mini-crack. Realmente, esse é o segundo ponto de reclamação de todo mundo. E eu concordo com isso. O que quer dizer mini-crack, Diego? Será? É um termo usado por brinquedos antigos que vinham de brinde na coca? Que eram os jogadores em cabiçudo. E é o que acontece aqui. Essa Kefla, cara, ela tá um pouco fora de escala na cabeça. O cabelo tá muito grosso aqui. Muito grandão. E o rosto tá muito grandão também. Você quer ver uma comparação legal aqui pra vocês entenderem? Android 18 do próprio Dragon Ball Super. Recém-lançada. Olha só. A Android... A tamanho tá beleza. A Kefla é baixinha mesmo. Tá? Tá certo. Só que... Olha o tamanho do rosto de uma pra outra. Olha o tamanho dos olhos de uma pra outra. Você vê que tá numa escala diferente. Por quê, cara? Cara, se a Kefla tivesse sido feita tipo uma escala menor aqui, né? Reduzir o tamanho do cabelo, reduzir o tamanho do rostinho pra do tamanho da 18, né? O rosto aqui. Ficaria mais legal. Teria menos reclamações. Cara, ela é bem pesada aqui na cabeça, tá? O ponto de equilíbrio dela não é tão bom assim. Bem pesado mesmo esse cabelo. Então, faltou isso aí. Mas, num geral, ela é muito bonita. Tá? Ela é fosca, não é brilhosa, né? Não tem nada brilhosa aqui. A roupa, né? Toda essa calça legging dela, esse topinho aqui. Tudo fosca. A pele fosca. O que a gente vai ver agora são as articulações. E aí entra o terceiro ponto de problema. Que é onde tem bastante reclamação. Eu vi quatro casos com esse problema. Que é a coxa com a cintura raspar. Porque, assim, a cintura é de plástico. A coxa é PVC. O PVC é mais fraco que o plástico. Então, quando você articula, se você não tomar cuidado, risca toda a coxa. Cara, eu vi quatro casos de Kefla com a coxa toda riscada aqui em cima. Então, você tem que tomar um cuidado muito grande pra mexer as coxas dela com essa cintura. E o pior é que ela não desce, cara. A articulação não desce. Eu vou arriscar a minha Kefla agora aqui fazendo isso. Vamos lá, vamos ver. O que acontece é isso aqui. A galera joga pra frente a perna e ela vai bastante pra frente. Isso é legal. Talvez tomar cuidado e não risque, né? Mas vamos ver se riscou. Não, não riscou. Bom, visto isso, elas abrem. Toma cuidado também, mas não é pra não riscar. Mas ela abre até aqui. Ela tem uma articulação interna. Toma cuidado também pra girar, porque sempre raspa na cintura. O joelho dela também não é bonito. É um ponto só de articulação. E ele fica escondido numa, sei lá, parece uma casquinha pra frente aqui do joelho. Você não enxerga a articulação de frente. Mas quando você dobra, tá vendo? Fica essa ponta feia, velho. Bom. Talvez eles quiseram fazer isso aqui pra esconder as articulações. Pra não ficar tão recortada quanto a 18. Porque a 18 tem aquelas articulações mais recentes, né? Só que não risca. Justamente por isso. Talvez se eles tivessem feito esse visual aqui, o pessoal reclamasse do excesso de recorte na calça legging dela. É difícil. Difícil. Difícil saber qual seria o melhor método aqui. Continuando. O tornozelo dela tem um ponto de articulação e a pontinha da bota também, tá? Eu tô fazendo de baixo pra cima hoje. Ela tem uma articulação na cintura, tá? Ó. E no tórax aqui, debaixo do top. O que ficou legal, né? Não precisou estragar o corte do top. Ó. Tá vendo? Os braços. Ela consegue ficar na horizontal sem problema nenhum. Ela tem uma articulação borboleta muito boa. A articulação dela é bem diferente das outras figuras femininas, inclusive. Ela é bem diferente mesmo. Ó. O braço gira ali. Naquele encaixe. Ela tem uma articulação de um ponto no cotovelo. E no pulso. Ball joint. Tá? Pescoço. Só tem um ponto de articulação ali. Você consegue girar pros lados. Não tem articulação do pescoço pro tórax dela. Ela é bem musculosa. Tá? Ela é bem diferente das outras. Cara, eu acho que riscou aqui. Pouco, hein? Não sei. Tá vendo? Tem umas brancaçadinhas aqui. Talvez já tenha até marcado já. Tá vendo? Mal mexi na coxa dela. Já marcou um pouquinho ali. Ou eu não tinha percebido que já tava assim. Enfim, depois eu vou ver o vídeo pra trás. Mas vocês viram que eu nem mexi direito a perna. E tem uma marquinha ali, né? Tem que tomar muito cuidado mesmo com essa aqui. Eu nem sei se é possível ter cuidado. A não ser que você não mexa nunca as pernas dela. Que aí perde sentido também ser um action figure. Enfim, ela é bonita, mas é muito delicada nesses aspectos. Visto tudo isso, deixa eu trocar o rostinho. Tem que puxar a franja dela. Super simples. Tira o rostinho com os brincos da fusão. Encaixa direitinho. E aí você volta a franja. Olha que beleza. Vai virar o Super Saiyan 3. Ah, moleque. Deixa eu colocar um effect aqui. Desses. De pirulito. A mão tá certa, né? Cara, encaixa super fácil. E ela fica de lado assim, né? Com esses effects. Não vou colocar os dois, não. Vou colocar só esse. Não é pesado, tá? Ela aguenta. A articulação aguenta. De boa. Colocar o effect. E outra coisa que eu quero fazer é o braço cruzado, né? Vamos ver se encaixa bem. Eu tenho que tirar aqui. Sai fácil. Aqui. Sai fácil. Vamos lá. Tem que colocar de cima pra baixo. Eu não curti muito isso. O pino é muito fininho. Mas se encaixar fácil... Ah, encaixou fácil. Vamos ver como é que eu vou encaixar o outro agora. Porque de cima pra baixo é mais difícil. Tá? De boa. De boa pra encaixar o braço cruzado. Ignora a cara dela gritando. Mas, ó. Os braços cruzados entram super fácil. Os pinos encaixam bem. Não tem problema nenhum aqui, tá? Então é isso. Visto todos esses detalhes, dito tudo isso, Eu vou pausar. Eu vou colocar a câmera de frente. E vamos pro veredito. Segura aí. Pronto. Voltando pra parte final do review da Kefla SH Figuarts Bandai. Peça recém lançada por eles. Já com o review prontinho pra vocês aqui no canal. Tirando todas as dúvidas de todo mundo que talvez queira pegar ela pra coleção. E junto dela ali, Vocês viram que eu coloquei ela na pose que eu falei, né? A pose do effect. A pose do ápice do poder dela ali contra o Goku com o instinto superior incompleto. Então ela sustenta bem os effects nas mãos dela. O braço sustenta bem o peso, né? Os effects são levinhos. O que é pesado ali é a cabeça de mini crack. Cara, pra ela parar nessa pose na base da própria Bandai foi difícil. Ela não para do jeito correto. Ela fica tombando pra trás. Porque tem dois quilos a cabeça dela. Então, mano, é complicado, né? Difícil. A caixa dela ali no fundo e as peças que eu não usei ali na frente, tá? Tem bastante coisa. Mas é, como reforço aqui, faltou realmente uma head da forma base dela. Isso faltou muito pra essa Kefla. E aí, do lado direito do vídeo, eu coloquei aqui os representantes, assim, De alguns universos ali do Torneio do Poder, né? Então o Hit, que é do universo da Kefla, né? O universo 6. O Goku e Android 18, universo 7. E o Jiren, universo 11. Todos ali do Torneio do Poder. Ó, bem mais de pertinho a Kefla. Ela é muito bonita no geral. É uma peça que tem os traços corretos. A coloração tá certa. Eu não vou criticar a cor do cabelo, né? Tem esse tom esverdeado mesmo. Ela não é brilhosa. Ela é toda fosca. O visual dela é bonito. Só que ela tem problemas, como eu disse. E principalmente o problema da coxa, né? Porque, ó, a minha já tem um risquinho ali no canto e por dentro. Eu mal mexi nessas pernas dela. Então, cara, pra quem for pegar essa Kefla, mais uma vez, muito, muito cuidado. Porque a gente quer mexer. É um action figure. Você quer mexer as articulações da peça. Só que ela é muito frágil. Ela vai acabar riscando ali. Não tem jeito, tá? Então, ou se você ignora isso. Ou não mexe. Porque realmente eu mal mexi e ela já riscou. O que mais? O lance, né? Eu vou tirar ponto disso. Eu vou tirar ponto do excesso de mini caqueza da cabeça dela. E da falta da head base, que era obrigatório pra essa Kefla. Eu vou dar um 8,5 pra ela, tá? 8,5. Não é uma nota que eu costumo dar aqui no canal. Mas, cara, é sim um 8,5. Mas que eu recomendo. Mesmo ela tendo esses defeitos aí. É uma peça que eu recomendo. Porque ela é bonita. E pra quem curte Dragon Ball Super tem que ter. Agora, pra quem não coleciona, não faz questão. Mano, deixa quieto. Tá? Se você tá só no Z, principalmente. Você nem olha as peças do Dragon Ball Super. Deixa ela pra lá. Ou se você pega peças do Dragon Ball Super, mas não pega tudo. Também não é essencial. Agora, se você quer fechar o Torneio do Poder. Quer ter todas as peças lançadas do Super. Tem que ter. Não tem jeito. Por mais que ela tenha esses probleminhas. Tá? Então, é um 8,5. Recomendo. De qualquer forma. E, se você quiser comprar ela. A loja do cara que eu comprei é essa daí. Esse chinês aí. Tá? Esse link que tá aí embaixo do AliExpress. Foi exatamente do lugar que eu peguei ela. Beleza? É isso. Fico por aqui. Espero que vocês tenham curtido a review. Espero que as dúvidas tenham sido tiradas. E pra você que chegou agora aqui no canal. E ainda não é inscrito. Se inscreve aí. Aperta o botão, mano. Falou. Abraço. Fui. Tchau. 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 Tchau.